Regais, seja bem-vindo ao Justine Clarejong. Na aula de hoje a gente vai ver a explicação e resolução da questão 5 da prova do estado de São Paulo do terceiro ano do ensino médio. Então essa questão 5 ela diz o seguinte, observe o gráfico a seguir. Então ele apresenta um gráfico e diz a equação reduzida da reta S é dada por como a gente viu, como foi mostrado no vídeo da questão 4 a equação reduzida é dada por y igual a m que multiplica x menos x1 mais y1 em que x1, y1 é um ponto qualquer daquela reta. Então se eu tenho um ponto que pertence àquela reta eu posso utilizar aqui no x1, y1. Se você não assistiu a esse vídeo eu recomendo que você assista o vídeo que mostra a explicação e resolução da questão 4 porque lá toda essa explicação já foi dada. Então aqui para a gente começar a resolver a gente tem que observar o seguinte se eu consigo algum ponto que me permita calcular primeiramente a inclinação por quê? Porque a gente precisa dessa inclinação. Além disso ele também nos diz qual é o ângulo. Então ele já está dizendo que o ângulo aqui é um ângulo de 135 graus. Então tem duas formas de a gente fazer isso aqui. A primeira é que você associe esse ângulo de 135 graus com um ângulo de 45 graus. Se você não lembra a respeito disso eu também recomendo que você assista a resolução das questões da prova do estado de São Paulo do segundo ano. Lá eu explico muito bem isso. Então mas em vez de fazer por aquele método que eu explico lá nos vídeos da resolução e explicação do segundo ano eu vou fazer aqui pelos pontos. Por que eu vou fazer pelos pontos? Porque a gente já vem fazendo pelos pontos desde as questões anteriores e ele nos permite fazer isso porque ele nos dá dois pontos aqui. A gente percebe que tem um ponto aqui passando aqui pela origem vou até marcar de uma outra cor para a gente visualizar melhor então eu tenho um ponto aqui e eu tenho um outro ponto aqui. Então esse ponto aqui ele é o ponto 0,0 de coordenada 0,0 e esse outro ponto é o ponto de coordenada 2 e menos 2. O que a gente sabe das explicações anteriores? A gente sabe que toda vez em que a reta tem essa estrutura em que ela está caindo em que ela está decrescendo o que significa que o coeficiente angular aqui ele é menor que zero. Por quê? Porque quando eu aumento o x e o y diminui essa reta aqui ela é decrescente ela está decaindo. Então nesse momento eu tenho um coeficiente angular que ele é negativo. E a gente já viu que para poder desenvolver o coeficiente angular a gente precisa de Δy sobre o Δx Então vem aqui Δy é y2 menos y1 e o Δx é o x2 menos o x1 Aqui então eu vou marcar como sendo x1 e y1 e aqui eu vou marcar como sendo x2 e y2 Então agora a gente começa a nossa resolução aqui para encontrar o coeficiente angular Então eu tenho que m vai ser igual y2 é menos 2 menos que é da conta o y1 é zero Então aqui y1 é zero Opa é zero Eu tenho aqui o x2 em que ele é 2 menos o x1 que é zero Então fica 2 menos zero Agora eu vou ficar com m igual menos 2 com menos zero Eu devo 2 Não paguei nada Fiquei devendo 2 Eu tenho 2 aqui e eu estou tirando nada dele Então eu vou continuar com o mesmo 2 Isso vai ser igual a menos com mais é menos 2 dividido por 2 vai ser 1 Então o nosso coeficiente angular aqui é menos 1 A gente já sabia que ele era negativo pelo que? Pela estrutura que a reta apresenta Ela é decrescente Então a gente já sabia que esse coeficiente angular tinha que ser menos Se você tivesse achado um resultado diferente de menos ou seria um resultado diferente de negativo a conta estaria errada porque por essa estrutura a gente sabe que o coeficiente angular tem que ser negativo Então aqui o que a gente vai fazer? Então aqui eu vou pegar copiar esse y igual substituir esse coeficiente angular pelo menos 1 que foi o que a gente descobriu vezes esse x é desconhecido certo? Mas esse x um y um não ele é conhecido ele pode ser esse ponto ou esse ponto ou qualquer outro ponto da reta conhecido Como a gente só conhece por enquanto esses dois pontos o 2 menos 2 e o 0 e o 0 a gente pode escolher um dos dois para substituir aqui Eu vou escolher o ponto 0 para facilitar a nossa conta Então vai ficar x menos 0 mais y1 que é 0 E agora a gente vai ficar com o seguinte y igual menos 1 vai multiplicar o x e esse menos 1 vai multiplicar esse 0 ficando assim menos com mais é menos 1 vezes x 1x menos com menos é mais mas 1 vezes 0 é 0 então eu também eu não preciso pôr esse mais 0 também eu não preciso pôr então eu fico apenas com menos 1x logo esse menos 1x é o mesmo que menos x e a única alternativa em que apresenta esse resultado é a alternativa a bem a gente nem precisaria fazer essa conta para a gente saber qual é a alternativa correta se a gente tivesse começado com a análise das alternativas a gente já iria observar o seguinte coeficiente angular aqui ele é o que? negativo se ele é negativo qual vai ser a opção que vai me apresentar aqui um coeficiente angular negativo perceba que o coeficiente angular ele está junto com o x e junto com o x a única alternativa que me apresenta o coeficiente angular negativo é esse daqui todas as outras é positivo então eu poderia escolher todas essas aqui porque o número que acompanha o x nessas alternativas é positivo e o único número que acompanha a única alternativa melhor dizendo que acompanha o x com o número negativo é a alternativa a bem então por hoje a gente fica por aqui inscreva-se no canal para que você seja notificado das próximas aulas e até lá é ele o x que acompanha ou o número